Só tranquilidade certa, cumpade Alô, alma, 590 Alô, candosa Tamo junto, cumpade Com o TCP que tá baqueando Sem neurose Aí de GGB Bota pra girar, moleque Homem 90 tá milhão Tamo botando pra fuder E a candosa É TCP Homem 90 tá milhão Tamo botando pra fuder E a candosa É TCP Pode juntar bonde de verme E tenta botar a cara Flamengo tá no miolo De fússil e de granada Porque se brota a mandada Vai ter que voltar de ré Alba no vento e candosa Fecha firme com a maré Tamo dominando tudo É melhor sair da frente É bala no cudo Fale quem vinha bater de frente Na alma tá o bolado E bota a bala pra comer E a candosa É TCP E a candosa É TCP Flamengo tá pesadão Só aguardando você E a candosa É TCP E a candosa É TCP Mãozinha quebrando tudo Mãozinha quebrando tudo Tá botando tudo Três Menor bom O Matias Que sabe também o play O da ok jacaré O fantasma O lc O bracinho da candosa Que saudade de você W.L. Macumbinha Mickey boca pra cantar Aí sombra Tamo junto Liberdade vai chegar Bond King Se o trem bala e faz São Gonçalo tremer E a candosa É TCP E a candosa É TCP Bond King Se o trem bala e faz São Gonçalo tremer E a candosa É TCP E a candosa É TCP E aí 2P do Dendê Taca 30 na rajada Porque 20 é pouco Homem 90 tá milhão Tamo botando pra fuder E a candosa É TCP Homem 90 tá milhão Tamo botando pra fuder E a candosa É TCP Pode juntar bondinho de verme E tenta botar a cara Flamengo tá no miolo De fússil e de granada Porque se brota a mandada Vai ter que voltar de ré Alma no vento e candosa Fecha firme com a maré Tamo dominando tudo É melhor sair da frente É bala no cúdo Fale Quem vem é batendo em frente Na alma tá o bolado E bota a bala pra comer E a candosa É TCP E a candosa É TCP Flamengo tá pesadão Só aguardando você E a candosa É TCP E a candosa É TCP Mãozinha quebrando tudo Tá botando tudo Três Menobom O Matias Que sabe também o play O da Ok Tem jacaré O Fantasma O LC O bracinho da candosa Que saudade de você W.L. Macumbinha Nick bota pra cantar Aí sombra Tamo junto Liberdade vai chegar Bond King Soutra embala e faz São Gonçalo tremer E a candosa É TCP E a candosa É TCP Bond King Soutra embala e faz São Gonçalo tremer E a candosa É TCP E a candosa É TCP E a candosa É TCP E a candosa É IP